e boa tarde galera chegando aqui para pegar a câmera no bebedouro pessoal coloquei ela ontem aqui e já começa o vídeo aí pedindo a você que não é inscrito que se inscreva no canal que deixa um like aí para a gente ativa o sininho aí das notificações para não perder nenhum vídeo pessoal ontem eu vim aqui com Josué e coloquei a câmera câmera tá aqui aí enchei aqui o bebedouro tá bem pisado aqui em volta em Josué até jogou milho aqui mas não tem mais pessoal e o que a gente quer ver é se se o gato do mato continua a gente vai ficar fazendo assim toda semana vamos colocar a câmera nesse bebedouro nem que seja uma vez por semana a gente monitorar esse gato maracajá que tá vindo aqui para ver se é só um macho e se tem só um macho vindo aqui nesse bebedouro ou se a gente vai conseguir registro de uma fêmea é talvez seja aí um casal né para gente passar monitorar os dois para ver é chegar tempo de da reprodução para ver se a gente vai conseguir imagens mais para frente dessa nossa fêmea com filhotes aqui nessa nessa caatinga é uma área de mato aqui que pertence ao meu pai então nós estamos aí preservando para ver se a gente consegue aí tá mostrando a reprodução desses animais aqui na nossa caatinga e também de pássaros mostrando pássaros aqui para vocês pássaros comuns aqui na nossa caatinga que muita gente não conhece beleza então se inscreva no canal ativa o sininho e deixa um like aí para gente e vamos para as imagens o primeiro no vídeo aí em Josué fazendo gracinha na frente da câmera e assim que a gente sai chega aí a casaca de couro amarela ou casaca de couro da lama um lindo sabiá laranjeira também chegou no bebedouro e veja só quem vai chegar logo depois dela um lindo lambu pé vermelho que chegou com meu milho e bebeu água lembrando que esse pouquinho de milho foi o Josué que colocou no momento que eu tava colocando água no bebedouro e veja só como ela fica prestando atenção aí na câmera agora aquela com meio milho vai beber um pouco de água bom E aí Chegou um lindo Bento e Vi Pessoal, nesse vídeo não conseguimos a imagem do gato do mato Mas não vamos deixar de monitorar esse bicho nesse bebedouro A vez do gambar Chegou aí durante a noite E dessa vez ele bebeu água Que nos outros vídeos ele passava direto e não bebia Ficou ali procurando um local Até achou um lugarzinho bom para ele beber Com a chegada da manhã As gralhas cancão já chegam no local E começam a carregar todo o milho que ficou Eles enchem o bico E voam para o meio da caatinga Os tico-ticos reis cinza começaram a chegar E vocês vão ver cenas lindas aí para frente Com a quantidade deles que chegam aí para beber água Olha só, um lindo juriti Agora são duas E a imagem ficou incrível Agora o garrinchão do bico grande Primeira vez que eu vejo ele nesse bebedouro E veja só a folia dele aí pertinho da água Como é a primeira vez dele aqui nesse bebedouro Vamos deixar o vídeo dele completo Para vocês verem aí Que pássaro lindo Tem até um tico-tico reis cinza perto dele Mas está bem desanimado Acho que ele está com frio Chega aí uma família de som aí Tem grandes e pequenos Agora veja só essa cena Assim que eles vão embora Olha a quantidade de tico-tico reis cinza que chegou E eles fazem a festa E eles fazem a festa Agora chega também um cambacica Tem esse pássaro amarelinho Dá uma aparência com o Bentivy E ele quer mesmo é tomar banho Veja só Parece muito com o Bentivy mesmo Observando assim Obrigado E aí 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 Agora dei zoom nessa imagem para vocês verem O casal de Tico, Tico e Rei Cinza tomando banho Agora é a vez das rolinhas brancas, e vão chegar muitas aí também Se vocês observarem pessoal, vocês vão ver que tem uma que só tem uma perninha Chegou aí do lado esquerdo E aí Chega agora mais uma juriti. O cardeal do Nordeste chegou também e já já a parceira dele chega também para fazer companhia. E olha só a movimentação de rolinha branca agora no bebedouro. Chegando muitas, mas ficam espalhadas aí em volta. Veja o que essa gralha cancão vai fazer, pessoal. Carregou todo o milho. O sabiá do campo chegou assim de supetão e se assustou. Retorna dois agora. Uma linda rolinha foi pagou. Chega. Bebe água e é bem rápida. Logo, logo vai embora. Eu gosto de ver as rolinhas brancas no bebedouro quando elas estão tomando banho. É muito interessante o jeito que elas entram para dentro d'água. Olha de novo aí. Outra rolinha foi pagou. Dei o zoom na imagem para ficar melhor aí para todos verem. O sanhaço chegou. Doido para beber água. E com medo de alguma coisa. Talvez seja dos arapuás. Agora é o casalzinho. Veja só que pássaro bonito. O cardeal retorna. E agora ele não veio sozinho. E agora ele não veio sozinho. Já no final do vídeo aí, galera. Veja só. A grande família de anum branco que chega no bebedouro. Eles vão aí todos os dias. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado a todos que estão acompanhando o nosso trabalho. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.